Gustavo Barroso. Foi um advogado, professor, político, folclorista, ensaísta e escritor brasileiro. Considerado mestre do folclore brasileiro. Foi o primeiro diretor do Museu Histórico Nacional e um dos líderes da ação integralista brasileira, sendo um dos seus mais destacados ideólogos. Barroso nasceu em Fortaleza, no dia 29 de dezembro de 1888. Filho de Antônio Filinto Barroso, e da Alemana Guilhermina. Barroso fez os seus estudos nos externatos São José, e lheceu do Ceará. Cursou a Faculdade de Direito do Ceará. Bacharelando-se em 1911 pela Faculdade de Direito do Rio de Janeiro, atual Faculdade Nacional de Direito. Gustavo Barroso foi redator do Jornal do Ceará, de 1908 até 1909, e do Jornal do Comércio. Barroso também atuou como professor, e foi secretário do Interior e da Justiça do Ceará. Ainda pelo seu estado natal foi deputado federal entre os anos de 1915 a 1918, e foi diretor do Museu Histórico Nacional. Barroso também representou o Brasil em várias missões diplomáticas. Estreou na literatura aos 23 anos, usando o pseudônimo de João do Norte, com o livro Terra de Sol, ensaios sobre a natureza e os costumes do sertão cearense. Além dos livros publicados, sua obra ficou dispersa em jornais e revistas de Fortaleza e do Rio de Janeiro, para os quais escreveu artigos, crônicas e contos, além de desenhos e caricaturas. A vasta obra de Gustavo Barroso que escreveu 128 livros, abrange história, folclore, ficção, biografias, memórias, política, arqueologia, museologia, crítica e ensaio, além de dicionário e poesia. Com a criação do Museu Histórico Nacional, no ano de 1922, pelo presidente Epitácio Pessoa, Gustavo Barroso foi nomeado seu primeiro diretor, ficando à frente da instituição até 1930, quando foi afastado do cargo pelo presidente Getúlio Vargas. Entretanto, voltou à direção do museu em 1932, permanecendo nela até 1957. Gustavo Barroso foi membro da ação integralista brasileira, e sublinhava que o integralismo põe o interesse da nação acima de todos os interesses parciais ou partidários, e seguia por uma doutrina, não por um programa. Barroso tomou contato com o integralismo em 1933, quando presenciou um discurso de Plínio Salgado sobre o livre-arbítrio, o determinismo, e o providencialismo, à luz da doutrina integralista, no auditório da Associação dos Empregados do Comércio, no Rio de Janeiro. Logo ao dar por fim do discurso, levantou-se e pediu ao orador um distintivo do movimento que ele havia fundado. Plínio Salgado entregou-lhe, perguntando ao homem qual seria seu nome. A plateia exclamou, é Gustavo Barroso, presidente da Academia Brasileira de Letras. Barroso tornou-se antissemita logo após ingressar na ação integralista brasileira, quando teve uma conversa profunda sobre a questão com Plínio Salgado. Até então, não tinha ainda uma atitude espiritual ou conhecimentos mais amplos sobre o judaísmo. Em seguida, leu a edição francesa do livro, Os Protocolos dos Sábios de Sião. Uma das mais impactantes obras de teorias conspiratórias antissemitas, que afirma a existência de uma conspiração judaica para conquistar o mundo. Barroso ainda não conhecia o trabalho, que lhe foi emprestado pelo integralista José Madeira de Freitas. Foi através dos seus estudos para a escrita do livro, Brasil, Colônia de Banqueiros, que se aprofundou no combate à questão judaica, baseado na doutrina e na palavra de Plínio Salgado. Posteriormente, seria responsável por traduzir e comentar os protocolos dos sábios de Sião. Entre 1933 e 1938, publicou 12 livros em defesa do integralismo, além de um curso de história destinado à milícia integralista. Embora não concordasse com o rumo dos acontecimentos a partir de 1937, continuou adepto à doutrina integralista. Há muitas divergências sobre o antissemitismo na obra de Barroso. A maior parte dos historiadores entendem que o antissemitismo de Barroso, era puramente moral. A bibliografia sobre o antissemitismo de Barroso, em geral, não o toma num sentido racista. Segundo Barroso, Hitler comete um erro, na sua campanha anti-judaica. Ele combate os judeus em nome do racismo ariano. Barroso dizia que o integralismo poderia combater os judeus apenas nesse caso, e só nesse caso, se os judeus organizarem forças paralelas ao Estado, que entravam à ação deste e o levam a medidas favorecedoras de grupos políticos, econômicos e financeiros, ou de realizarem propagandas subversivas contra o bem geral da nação. Em seu livro, História Secreta do Brasil, publicado em três volumes a partir de 1937, são narrados episódios como a participação por parte dos judeus em rituais de sacrifício no sertão baiano, no século XIX, até a Sociedade Secreta da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Profundamente nacionalista, ele defendeu a integridade do Brasil contra a dominação estrangeira e de grupos de banqueiros internacionais. Para se aprofundar na doutrina integralista, baseada no tomismo, Gustavo Barroso estudou de forma rigorosa a obra de Santo Tomás de Aquino, orientado pelo padre Leonel Franca. Isso foi de grande importância para seu pensamento integralista, e sua fé católica, que se tornou sólida a partir disso. O cardeal Manuel Gonçalves, chega a afirmar que esse estudo integralista de Tomás de Aquino por Gustavo Barroso foi sua verdadeira conversão ao catolicismo. Sua atividade na Academia Brasileira de Letras também foi das mais relevantes. Em 1923, como tesoureiro da instituição, procedeu a adaptação do prédio do Petit Trenon, que o governo francês ofereceu ao governo brasileiro, para nele instalar-se a sede da Academia. Exerceu alternadamente os cargos de tesoureiro, de segundo e primeiro secretário, e secretário-geral, de 1923 a 1959. Foi presidente da Academia nos anos de 1932, 1933, 1949 e 1950. Em janeiro de 1941 foi designado para coordenar os estudos e pesquisas relativos ao folclore brasileiro. Gustavo Barroso era membro da Academia Portuguesa da História, da Academia das Ciências de Lisboa, da Sociedade Real de Literatura de Londres, da Academia de Belas Artes de Portugal, da Sociedade dos Arqueólogos de Lisboa, do Instituto de Coimbra, da Sociedade Numismática da Bélgica, do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, e da Sociedade de Geografia de Lisboa. Em 27 de junho de 1919 foi feito oficial da Ordem Militar de Cristo. No dia 7 de junho de 1923 foi elevado a comendador da mesma Ordem de Portugal. A 5 de fevereiro de 1941 foi agraciado com a Grã-Cruz da Ordem da Instrução Pública. Gustavo Barroso morreu na cidade do Rio de Janeiro, em 3 de dezembro de 1905.